Daniel Oliveira da Silva, de 24 anos. Ele confessou ser o autor da morte da esposa Tailane Nascimento de Araújo, de 17 anos. Após ser esfaqueada, teve o corpo esquartejado em Itapecurumirim, no bairro Torre. O assassinato ocorreu na manhã do último domingo. Partes do corpo da vítima foram descartados na região do Cova. Após o bárbaro crime, que gerou grande repercussão, Daniel fugiu e passou a ser procurado pela polícia. Ele estava em liberdade, depois de ter matado um homem no Suriname, em 2019. Conforme o Major Pereira, do 28º Batalhão da Polícia Militar de Itapecuru, após matar e esquartejar o corpo da mulher, Daniel Oliveira iniciou a viagem de fuga rumo à cidade de Miranda do Norte. Estamos aqui no povoado Cova e vamos falar com o Major Pereira. Como que foi a captura do indivíduo conhecido como Daniel, que é apontado como autor da morte da própria companheira? A equipe recebeu informação, por volta das 7 horas da manhã, que teria acontecido um feminicídio no bairro Torres. Então, de imediato, a equipe do FFT e o GSA, a equipe de inteligência local, do 28º Batalhão, deslocou para o referido local do crime. Chegando lá, foi constatado haver acertado os fatos, encontrando alguns pedaços do corpo da vítima, além de manchas na casa. Apesar do mesmo, do acusado já ter pintado a casa, foi constatado na parede manchas de sangue. Então, de imediato, foi receber uma informação do número de telefone desse indivíduo, foi feito o contato, via telefone por ele. A princípio, o mesmo imprimiu que iria se entregar. Logo, o mesmo desistiu de se entregar e fugiu no carro de linha, táxi, fazendo percurso na BR-135, em direção a Miranda. Foi feita a diligência pela Polícia Militar, Polícia Civil, a Guarda Municipal, e lá foi interceptado pela equipe da Polícia Militar em Miranda. Logo, foi trago mesmo para cá, para esse povoado, onde foi localizado algumas outras partes da vítima. A Polícia Civil recebeu denúncia que, no trajeto da fuga, o homem chegou a embarcar na BR-135 e foi iniciada perseguição com apoio da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, desde as primeiras horas da manhã de hoje, foi informada através da cooperação dos nossos colegas aqui da Polícia Civil sobre a situação dessa ocorrência de grande repercussão. Então, de lá, dirigimos, estávamos em trabalho, fazendo a revisão aqui do rio, sobre a enchente, e quando fomos informar, dirigimos até o local do fato, do acontecido. Chegando lá, já apresencemos o ambiente com os colegas da Polícia Civil e fizemos todo o isolamento da área e ajudamos os agentes a recolher alguns restos mortais que se encontravam no local ainda. Diante disso, foi dada uma pausa, porque houve o contato ainda com o suposto assassino, correto? E, diante disso, ficou sendo investigado ainda pela Polícia Civil, até que a ocorrência foi finalizada agora à tarde com a prisão do mesmo, em apoio da Polícia Militar e da Força Tática, próximo à cidade de Miranda do Norte. Então, se deslocando de lá, de volta para Itapecuru, ele indicou o local onde estava o restante do corpo da vítima. E daí o trabalho da guarda finaliza com esse apoio à desmendação desse crime. Foi isso mesmo, meus amigos, meus cumprimentos a todos. De fato, uma situação que chocou toda a nossa população, chocou a polícia, chocou as autoridades da cidade. É um feminicídio, tudo indica que seja, nós estamos apurando ainda, mas uma situação gravíssima de um companheiro que matou a sua companheira. Os restos mortais foram encontrados no fundo da casa, uma parte dos restos mortais. Ele separou, cortou a mulher em pedaços, atiou fogo nos pedaços, queimou a carne. Uma parte dos ossos estava guardado dentro de casa, a outra parte estava fora de casa. O fato é que, quando soubemos, a polícia soube, já iniciou-se uma investigação, e tivemos até lá no local, procurando o corpo, enfim. Soubemos que o indivíduo estaria fugindo, o autor desse crime, o Daniel. Me parece que é daqui de Itapecuru, foi trabalhar no Suriname, matou uma pessoa lá e voltou para cá. Chegou aqui, a mulher, pelo que consta, a mulher estaria indo embora, com uma filha de meses de idade. Ele foi buscá-la no entroncamento, trouxe ela de volta e, quando chegou em casa, começou a discutir, a brigar. Existem testemunhas que disseram que ouviram as brigas, a gritaria, enfim. O fato é que ele acabou, então, praticando esse feminicídio. A polícia civil, a polícia militar e a guarda municipal, unidas, como eu sempre digo, unidos somos mais fortes, saíram atrás para tentar prendê-lo, já conseguiram localizar os mesmos. Políticos, lá na região de Miranda, tiveram uma estratégia muito boa, parabéns a toda a polícia civil, militar e guarda, porque, no entroncamento, a polícia civil pegou a direita, foi sentido Santa Rita. A polícia militar pegou a esquerda, foi sentido Miranda. E a polícia militar conseguiu, em Miranda, localizar, ele já estaria passando por Miranda para fugir do local do crime, para fugir da sua responsabilidade penal. O fato é que ele foi preso, ele já confessou o crime, está tentando desviar um pouco, esconder um pedaço da ossada, pedaços de carne que ainda estavam lá, mas vai responder pela ocultação de cadáver. Tivemos o apoio do pessoal da funerária, de todos os indivíduos que colaboram com a polícia, para ir lá pegar esses restos mortais, para que a gente encaminhe para o IML. O fato é que foi uma resposta rápida, foi elucidado rapidamente. Não posso dizer que foi elucidado por completo, porque nós estamos investigando ainda, mas acreditamos que o mais importante foi feito, que era prendê-lo, segurá-lo. Ele já confessou o crime, já encontramos também uma boa parte do cadáver. Inclusive, tinha urubus no local, a gente acredita que uma parte foi consumida pelos urubus, mas está tudo aqui, o procedimento está sendo feito, já comunicamos o juiz, o promotor, a juíza, o promotor, está todo mundo sabendo, inclusive também o pessoal da Secretaria de Segurança Pública, e eu quero parabenizar aqui essa ação que foi imediata e culminou com a prisão desse indivíduo, para mim, um psicopata. Agora, o senhor acabou de falar que a esposa estava com uma criança de meses. Essa criança, qual o destino dela? Essa criança está com um parente aqui em Itapecuru, no momento do crime a criança não estava, mas pelo que consta, é uma criança filha do casal, ainda bem bebezinha, inclusive uma situação muito constrangedora em razão disso, mas a criança está em local seguro. A Polícia Civil tem indícios de que houve mais pessoas envolvidas no caso? A gente está investigando isso ainda, a gente não tem certeza, A gente vai ouvir ele agora, vamos fazer um interrogatório, e é bom a gente esclarecer até para poder esclarecer também dentro do pedido da preventiva, que nós estamos fazendo aqui rapidamente com o apoio de todas as autoridades da cidade, então, para manter esse indivíduo preso. O autor do chocante crime em Itapecuru Mirim, foi localizado e preso pouco depois das três horas da tarde, desta quarta-feira, quando pegavam transporte em Miranda. Daniel Oliveira confessou o assassinato e alegou que cometeu o crime após um desentendimento com a vítima.